E aí Vamos ver o ranço Tá O D Tipo Ele buga até que ponto aqui Clicou, pulou É o Genji Tá Só que necessariamente tem que pular de alguma coisa Ele não pode simplesmente pular Ele tem que pular de alguma bagaça Ok Ele não pode pular tipo aqui assim Ele pode pular de torre? Não Ah pode sim Ué Ele pode mas não pode? Eu tenho que mirar no bagulho Ok 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 Hum Hum Charger First turn Range increase no longer standard Activate to fire Tá, o botão direito ainda anda Ok Ok Como é que eu cancela? Eu não cancela, eu não posso cancelar isso aqui Começou a castar, se fodeu Eu não posso pular, não posso fazer nada Eu posso Eu vou soltar essa flecha O que que é isso aqui? Tá, deixa eu ver Hum Aumenta o range, não aumenta mais nada Ok Solta uma flecha da 88 de primeiro inimigo Tá, isso aqui eu vi que dá pra lá Ok Ok Ah, ele mostra o que vai Um cara pra eu tomar mais de uma Um cara pra eu tomar mais de uma Pode Tem um Creep Ele passa de Creep Passa de Creep Passa de Creep Passa de herói Eu entendo E na parede também? Também Isso aqui dá visão e dá dano Olha o barulho que faz É o eco de Dolphin É uma baleia, velho Puuu 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 Tá, a zona A área é bem longe assim Ok Tá, é o dobro disso E um pouco maior que isso Ok Ok Ele não vai amar o inteiro Ele não vai amar o inteiro Não, ele sonha Ah Ah tá, só tá dando em herói Porque se não você soltava isso no Infernal Shines Levava todo mundo Tá, aparece a zona do centro Se você soltar perto do cara Dá zero de dano, correto? Correto Não Tomou um dano Ah não, foi da flecha Foi da flecha Foi da flecha? Ok Vamo ver o dano De lado Ok Vamo ver o dano De lado 700 150% do dano 150% do dano? Não é 150% Ah é Porque... tá É assim mesmo Ah E o stun Quanto mais... Longe... tá E ele vai dando tabelinhas, é isso? Tá, aparece um... Dois... E três Então na primeira A primeira é isso aqui A segunda é isso aqui Ok E a terceira É... Essa Ok Nível 20 Em KY Cosa Ahn... Reduzi o cooldown do Dragonstrick Ele tem 100 segundos Ok Limita a armadura máxima do chove Af buried吗 Ok. E esse aqui, enquanto tá voando por 2 segundos, depois de impacto, o Dragon Ball Resistência de Teleport. É o quê? Ok. Enquanto ela tá voando por 2 segundos, depois de... Ah não. E voando. Ou 2 segundos depois de encontrar no alvo. Eu posso ativar de novo. Pra do lugar. E volta. Hanzo é inestopável durante o jogo. É, chama o Play of the Game, mano. Ah, eu posso usar pra fugir, mano. Tipo, direto assim? Da hora. Isso é bem da hora. Tipo, acertei, clico o R, você... Você dá um dano. Ou você tá do lado do cara, tipo... Ah, vou morrer. Só que eu volto pra trás, né? Meio zoado isso aí, mas tudo bem. Tá fora do mapa, eu não posso ir, né? Não. Eu posso até entrar na base? Posso. Oh, shit. Ok. Essa é da... Flecha da comeminha, é verdade. Ok. Ok. Vamos gostar dessa agora. Acertar inimigos com... Stormbow. Stormbow é esse aqui, né? Depois que acertar... Uma vez cada todo mundo, aumenta o range em 30. Toda vez que eu acertar... Eu tenho que acertar 3 vezes cada um dos heróis. O dano aumenta em 100. Tá. Eu tenho que acertar um herói... Com mais de uma das espalhadas. Cada inimigo... Adiciona um negócio. Tá. Ok. Depois de acertar... Um terreno... Pela primeira vez... Ah, é duas flechas a mais, mano. 3, 6, 7. Uau. Pera aí, tio. Apanha aqui pra mim. Pera aí. Nossa, quanta flecha, véi. Ok. E... A cada 2, Baitic Atex, no mesmo herói. Em 10 segundos, dá 1 Redemption. Está aqui em Apeuta 12. Morrendo. 50% Atex Speed. O ataque dele é alto? Nossa, não mesmo. Pera aí. Ok. Ok. Acertando o mínimo monstro. Dá 150% de dano. Tá. Tá em área. Dá 150% mais de dano no meu cenário. Baitic Atex. Pela um talento. É isso mesmo? O ataque mata o Minion? Uh! Que da hora. Da hora. Tá. Ok. A Tava eu achei legal, mas essa variação de cor não. Provavelmente eu compro todos. Basic Atex, no Storm Ball. Ataques básicos do Storm Ball. Dá 250% de dano em shields. Oh! Ok. Até agora não tem nenhuma coisa aqui, ó. Acertando o herói com Storm Ball. Dá 5% de Spell Power. Tá. Reduz o custo de mana. E o ataque básico reduz o custo. Puta, mano. Puta, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Então, tipo... Ah, mano. Isso aqui é meio zoado, hein. Reduzir 4 é bastante, hein. Isso aqui é meio complicado. Isso aqui é meio delicado. O talento é meio delicado aqui. Nossa, é muito baixo, velho. Tá dando quanto agora? 800, mano. É, essa nabada é 800. Quantos segundos? 5 segundos. Ah, não. Por 10 segundos. Eu tenho... Eu tenho... 4... Eu tenho 6 segundos pra acertar alguém. Tipo agora, ó. Eu tenho 6 segundos pra acertar alguém pra manter o buff, ó. Ah, não é tão fácil, mas tá. Movimento Speed. Acertando o herói com o Storm Ball. Lower natural. Oh, esse é bacana, hein. Acertando o herói reduz 10 segundos. E matando o nego, eu posso ficar... Plá, plá, plá. Tem 3%. Ele é igual o Gange. Ele tem... Acertando o herói com o Storm Ball. Increase o damage. Basic attacks against him. Increase o damage. Pera lá, pera lá, pera lá. Heroes hit once. Mano, eu cliquei pra completar a quest. Ah, tá. Storm Ball. Scatter arrow pierce. Hitting additional enemies. Ah, um additional. Scatter arrow can pierce to enemy. Hum. Então eu posso bater, bater num cara, bater, bater num cara. E... Tipo, isso dificilmente vai acontecer, mas... Cada vez que der ricochete, ele pode pular mais uma vez. Então se ficar num... Tá, isso não vai acontecer nunca, mas... Tá. Acertando o inimigo com o meu W ou auto-ataque. Ah, tá. Puta que eu pariu. Isso funciona pros bagulhinhos dela? Não, não deve ser. Não, não deve ser isso não. Se der ricochete, ele dá pra levar o herói. Tá, mas ele tá falando que quando você acerta... Olha lá. Cada vez que der ricochete, ele passa por um inimigo. Eu tô falando que se bater na parede, ele vai batendo... Ele vai passar por um cara... Tipo, se existir uma situação... Tipo, isso nunca vai acontecer. Mas se existir uma situação que fica duas paredes... E eu soltar na parede, fica... Na teoria. Ele não fala que tem um limite. Só se for um, dois, três. Aí parou. Sim, se tem mais tarde, eu... Sim. Tá, eu preciso ver se isso aqui funciona pra... Pra todos os tequinhos dela. Pera aí. É, né, então. Tá, isso aqui eu tô ligando. Tá, deixa eu testar isso aqui então. Então... Um. Dois. Três. Quatro. Agora esse bicho vai dar tipo... Cabeça, é isso? Sim. Dá tipo mil por teco. Óbvio que isso aqui não vai funcionar assim, mas... Ok. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, sai, sai, sai. Deixa eu voltar pro... Ele ainda, ele ainda é meio, não sei. DRAGONO. DRAGONO. HUNGER. Me insta aí. Hum. TARGET PRACTICE. Flode como a água. Eu faço o que eu posso fazer. 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 Eu faço o que eu posso fazer.